Reino Unido, agora que aumenta a parceria com a ASEAN. Reino Unido, no AMIFO, bem-vindo para o Programa de Desenvolvimento Emblemático Plurianual a Cira, Rússia, Reino Unido e a Área Lima, Educação para FETO, no Labarico FETO, Cira, Integração na Economia, Paz na Segurança, Sistema de Saúde na Transição Climática. AMI-RANE, ato com firma, fale a minha compromisso no AMI-RATUDO, apreciação, Rússia, Reino Unido, Conabá, papel central da ASEAN e a promoção de paz regional, prosperidade no segurança. Soromuto refere a lao durante semelhante a lidera a Rússia sudeste asiático e a Indonésia. Nebe, a lao tinantinan, no marcamos presença, Rússia, parceiro boho de Sira, inclui Estados Unidos, Rússia, Austrália, Japão, no Índia. Soromuto a ASEAN, no dar momento, quando abablou colegional nian, ato na fato incrível, pode ser um desafio Sira que Nebe, região ne, enfrenta. E a parte semelhante a moça, lá o Soromuto Ásia Leste, no Fórum Regional ASEAN, o Estados Unidos América, secretário de Estado Antony Blinken, no Ministro de Negócios Estrangeiro a Rússia.